Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal E é Esquisitão Mario aqui rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal TZK Clips que é esse aqui ó Melhores momentos, Alanzoca jogando Letal Company com Dino Cup e Galaxy Part 3 rapaziada Rapaziada, eu fiquei, eu descobri, eu ainda não fiz a playlist só desse canal cara Então pode ficar tranquilinho que eu vou fazer a playlist só de vídeos do canal do TZK Clips Nada mais justo que fazer cara, esse canal é muito bom, a edição desse canal é sensacional Então vou deixar uma playlist dedicada só aos vídeos que eu trago desse canal Tranquilinho, se você não conhecer a gente acompanha esse vídeo até o final Se curtir e gostar, deixa o like, se inscreva e pode comentar aqui embaixo Com os próximos vídeos que vocês querem ver aqui, beleza? Então é isso, faz uma rolação, bora pro reaction Tem monstro, ela volta logo Fecha a porta, fecha a porta Mano, mané, 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 mané Cuidado, cuidado, cuidado Deus me protege, Deus Socorro Fica pra trás, você acabou minha estamina Ele tá vendo? O cachorro Acabou a risadinha, hein Acabou a risadinha é o seguinte Hoje é o último dia que a gente vai jogar Letal Company Até que esse jogo tenha uma atualização incrível Você, sem ser Zé Lutinho, seu porra louca do caralho Calma aí, calma aí Fala isso na minha cara de novo, fala na minha cara de novo, cara Zé Lutinho, eu que carrega essa empresa nas costas, cara Alan, não vai, Alan, não vai, meu monstro gigante Mano, se ele passa, é uma muita medida Capi Capi toda a caixada de anjo, não vai me pegar, ele vai pegar o nido Porta aberta, tem um cachorro aí, eu preciso entrar Não fecha a porta, por favor Não fecha a porta, por favor Meu Deus, vai até tri... Porra! Caralho! Caralho! Eu menti o Tom Cruise, velho! Mas quebra a arma ali, vai, mano Ah, me ligou lá Calma, tem que esperar eu olhar pro lado, olha lá, olha lá Eu vou, eu vou pra cá Deixa eu ir, deixa eu ir, tá, tá, tá Você joga muito bom, cara Você joga maravilhoso Espera ela girar, espera ela dar uma girada Boa! Tá, vou... Ó, Galdino, você vai ter que fechar a porta na Play, mano Ó, ó, calma aí, calma aí, calma aí Não tranca ninguém pra fora Calma aí Tá pronto? Fechou, fechou Tô pronto Tá pronto Todo mundo em grau, todo mundo em grau Todo mundo em grau Todo mundo em grau Quando for... quando for... Que isso? Demonstra! Volta logo! O cachorro! Prepara, Galdino Prepara, Galdino Fecha a porta! Fecha a porta! Fechei! 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 Tem uma saída de emergência aqui Tem uma saída de emergência aqui Exatamente Esse jogo é maravilhoso, cara Achei uma saída de emergência Que arremava isso aqui Que isso, cara? O Galaxy morreu O que aconteceu? Que uma aranha parada do outro lado da porta Eu tô voltando pra nave chorando Mano, a gente precisa de dinheiro, gente! Fechei o corpo dele, Ana Eu tô com o corpo dele no chão, cara Ué, então... Então alguém levou o corpo dele Ah! Nooooh! O teleporte Vem, vem, pega os motores rápido, hein! Dois Caralho, do lado... Tô louco Peguei o volante também Vamos, vamos ver Tem duas coisinhas abertas aqui de bicho, hein Opa, errei Nossa, ele tá com muito dinheiro, mano Vambora Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Corre, corre! Vai dar tempo! Uff... Nossa, que medo Ai... Ele se machucou? Não... Ai, que bo... Cara, rapaziada, esse jogo é maravilhoso, cara Esse jogo é muito bom Eu tô combinando aqui com o pessoal aqui pra ver se vocês conseguem jogar em live esse jogo, cara Esse jogo é muito bom, cara Como é que eu folgaço a gementa? O que é isso? E o Jacquin gemendo? Eu não sei E o Alan gemendo? Ai... Pode crer, né? O Alan parece um maluco, a abelinha do B-Movie, né? Mas agora deve ser um negócio que já deve ser falado o maior tempo e eu fui perceber isso agora, né? Qual parkour? Tá gravado? É bom Tá Música de sinistra, cara? Pessoal 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 Com licença Pessoal 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 Eu não tava olhando aqui, né? Pessoal Eu não ia... Eu não ia dar o meu co.. A ele, cara Vamos ver o que passa foi esse Pois é, mas cadê? Eu não to vendo nada. Que isso? Eu vi que porreta. Que que é isso? Que que é isso? Ta vindo! Ta vindo! Olha pra ele! Olha pra ele! Olha pra ele! Olha pra ele! Por que que vai olhar pro bicho? Relax! Que isso? Ai! Esqueci de escanear. E aí? Eu to paralisado de medo, irmão. Ai, caralho! Ele quase me matou! Ele quase me matou! O cachorro! É um osso pra ele, irmão! Ela brinca lá com o cavalo. Socorro! 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 Cara, vamos fazer o seguinte? O Alipide do socorro, mas não tem como os caras ajudar. Não sei se já tem alguma coisa que eles consigam usar pra derrotar os bichos. Vai no primeiro e no segundo planeta. Deve ter, né? Juntar 15 já vai na mansão, mano. Tá. Não! Não tinha… Calma, meu Deus. Mano… Oh, meu Deus. Pula, seu… Calma, calma… É, eu acho que ele… Olha, não. A gente arranja alguma coisa pra ele fazer aqui, sei lá. Como… Não, não. Não, não. Não, não. É, o passado… O passado do vilão aí, ó. O bicho não tá ali. Pega a lanterna do Galaxy pra gente não ter que comprar a sua lanterna. Vai lá. Cap, você acha que vale a pena, irmão? Vale a pena, vale a pena. O bicho não tá ali. Eu tô com pouca vida, Cap. Eu vou morrer. Dino… Você consegue. Ah, não deu tempo. Já era pra ele ter voltado. Eu acho que já era. Que isso, gigante? Cap, eu errei o caminho. Eu errei o caminho. Que isso? Eu não vou chegar no tempo. Vai embora! Ah, não, eu não ganhei o caminho. Aleluia, moito! Não, eu não ganhei. E aí? Entrou. Mas eu queria ver vocês na mansão de jogo. A gente viu um linkzinho tomar na água, mano? O que eu quero fazer? Ai, mano. Muito mano, num super 6, ó. A concentrei aqui. Não, eu não tenho aqui. Cara, o quê que pára? Esses esperá ai, irmão. Eu não tenho que criar propriedade. Eu não tinha nada, porque você não viu. Isso aí eu venho no radar. O bicho tá em mim, o bicho tá em mim O que é isso, cara? Ai, eu quase morri do coração Cara, o bom de estar perdido É que uma hora você sabe que você vai se achar, mano Socorro! 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 Pelo amor de Deus, eu tenho muito item Então, tá bom Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Tô ouvindo os barulhos Ah, paradinha Socorro! Socorro! Gente, tô sendo chupado aqui Tô mamando Desativei uma turret, calma Não é a sua, Galaxy Aí, foi, desativou, desativou Desativou Pode ir embora Ativou Calma! Pegaram tudo? Cuidado, essa ponte é um só Não, dois, dois dá, dois dá Dois dá, você é três Três é demais, três é demais Eu vou subir A ponte vai cair Não cai, cara Vai lá, Dino, vai com eles, pô Calma, meu príncipe Eu tô com lanterna ruim, calma aí Tudo bem Ó, me dá a sua lanterna aí, boa, então Será que você vai ficar aqui? Eu não, eu não tenho, eu perdi já Brincadeira, é mentira sua, cara Não é, eu perdi a lanterna, não tenho mais Cara, por que você mente pra mim? Cara, eu perdi quando eu fui salvar o Galagot, mano Tô de olho, tá? Tive que trocar pela outra coisa Eu perdi a lanterna pro Dino, cara Você acha que eu confio o Dino com a minha lanterna? Você tá maluco Tá com rádio, cara? Mano, areia, areia morrediça Gente Eu tivesse entregado a lanterna, eu já tinha perdido mesmo Por isso que eu não dei lanterna, cara Tá de crer É a música de funeral do Alas aqui Ah, mano, acabou, rapaziada Não vai ter mais Deixa eu dar um like aqui, cara Esses vídeos são muito bons A edição do canal TCC Clips é muito show, cara Eu vou falar, já falei pra vocês, rapaziada Eu vou criar playlist Não sei porque eu não tinha criado antes Peço até desculpa Vai tá no cantinho aqui É só vídeos do TCC Clips Vai lá E maratona E se você chegou até o final desse outro canal Confere aí Dá essa moral pra gente se inscreve E graças a Deus a gente já bateu 20 mil Agora a meta é dobrar a meta 40 mil, tá? Não sei quando vai chegar Mas eu confio em vocês Precurei, rapaziada Então é isso Um forte abraço Valeu e falou